Caros irmãos, caras irmãs, as leituras de hoje falam sobre um dos temas mais importantes e mais atuais na sociedade, também na igreja. A liturgia nos fala sobre o matrimônio. Existem alguns temas que a maioria de nós já temos uma opinião formada. Por exemplo, se o padre perguntar para a maioria de vocês sobre futebol, muitos vão dizer aquilo que pensam e já tem uma opinião muito formada. Aqui tem muitos portugueses, muitos vão dizer, padre, o melhor time é o Benfica, por isso. Não, o melhor é o Sporting, o melhor é o Porto, e aí vai dar várias razões por isso. Quando nós vamos, e tem a gente aí que vai até brigar por causa do time de futebol. Tem outros assuntos, um pouco mais sérios, por exemplo, política. As pessoas também, com muita clareza, o lado correto é esse, por essa, por essa, por essa razão. Quando falamos sobre religião, também não é diferente. Quando entramos no tema do matrimônio, a maioria das pessoas também tem a sua opinião. Sobre isso, eu penso. E aí a pessoa já vai apresentar o que ela pensa. Então hoje, o padre pede a atenção de vocês, muitos vão dizer, eu já sei, mesmo vocês já sabendo, peço atenção e um pouco de paciência para vocês ouvirem e entenderem, peço a Deus que ele me dê a graça de conseguir transmitir de forma clara, peço a Deus a atenção e humildade para vocês, senhores e senhoras, ouvirem o que Deus pensa sobre o casamento. Então hoje é o dia, pode ouvir o padre, pode ouvir você mesmo, pode ouvir um amigo, pode ouvir várias pessoas. Hoje nós vamos ouvir o que Deus pensa sobre esse assunto. O que Deus pensa sobre o matrimônio? Para nós entendermos, e o padre vai dividir a reflexão em quatro partes, para nós entendermos como que Deus pensa e Deus não muda o seu pensamento, nós precisamos começar a reflexão lá no livro do Gênesis. E aqui no livro do Gênesis, existem pessoas que entendem da maneira que está escrito, de uma forma literária, tem pessoas que entendem de forma teológica, como se fosse o livro do Gênesis, principalmente o livro da criação, uma história para explicar algo mais profundo. Nós não vamos entrar nessa discussão se o que está escrito é literário ou não. Nós vamos entender o que a mensagem está querendo nos dizer. No começo Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, vou dar para ele, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor, depois de ter formado da terra todos os animais da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do homem para ver como ele os chamaria. Então Deus tirou o homem do barro. E aqui normalmente, novamente o padre diz, não vamos entrar na questão se é literal ou não. Possivelmente, aqui é uma história que Deus conta para nos dizer algo mais profundo. Então Deus tirou o homem do barro. Deus depois foi e tirou todos os animais também do barro e os criou. Quando o ser humano viu aqueles animais, o ser humano deu o nome àqueles animais, porém nenhum deles completava o ser humano. Então o texto diz assim, é bom que o homem não esteja só. É bom que o homem tenha uma companheira. O texto segue dizendo, Deus deu um sono para o homem, e aqui não do barro, como ele fez com os outros animais, mas da costela do homem, Deus tira a mulher. Uma pergunta que nós podemos fazer, e Santo Agostinho também fazia, por que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem? Se Deus tirasse a mulher da cabeça do homem, possivelmente o homem seria mais inteligente do que a mulher. Por que Deus não tirou a mulher do pé do homem? Porque senão seria justo e o homem pisaria na mulher. Deus tirou a mulher do lado do homem, porque os dois se complementam. Porque os dois são companheiros. Porque os dois, um estão ao lado do que o outro. Não existe nenhuma ideologia feminista, não existe nenhum tratado antropológico, que vai dar tanta dignidade à mulher e também ao homem, como o livro do Gênesis. Veja, a mulher não foi tirada do barro, a mulher foi tirada do lado do homem, para os dois se completarem, porque os dois são iguais em dignidade. Na igreja, homem e mulher possuem ministérios diferentes, mas a dignidade é a mesma. Então, o texto continua dizendo, Ao vê-la, o homem exclamou, Esta é realmente osso do meu osso e carne da minha carne. Por quê? Porque não é do barro, é parte dele. Chamar-lhe-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe para unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Veja que bonito o texto. O que Deus fez é o que acontece no casamento, que muitos de vocês tiveram a graça de participar. Deus trouxe a mulher ao homem. Um dia, o pai traz a filha ao homem, e acontece o matrimônio, acontece algo que é sagrado. Então, desde o início, o texto diz, Os dois serão uma só carne. Esse é o primeiro passo, isso é aquilo que foi ensinado no livro do Gênesis. Aos poucos, os judeus, as pessoas que acreditavam em Deus, começaram a interpretar esse texto. Então, na lei de Moisés, começou, esse é o segundo ponto, começou a se criar algumas exceções. Existe adultério, separa e casa de novo. De repente, a mulher ou o homem não correspondeu um ao outro, separa e casa de novo. Então, começou a acontecer algumas exceções. Isso daqui foi acontecendo cada vez mais. E aí, a sociedade começou a ficar confusa. Até religiosamente, as pessoas começaram a ficar confusas. E aí, chegamos na terceira parte da reflexão. E aí, perguntaram para Jesus, para colocá-lo contra a parede e armarem uma armadilha para ele. O que você pensa sobre o casamento entre o homem e a mulher? Aí, Jesus, ele que queria colocar em ordem aquilo que, no tempo de Moisés, não era bem compreendido. Jesus perguntou, o que Moisés ensinou? Oh, Moisés ensinou, em alguns casos, pode acontecer o divórcio, pode ter outro relacionamento. E aí, Jesus volta e diz, No princípio, não era assim. Então, Jesus vai de forma muito clara e diz, O homem e a mulher, os dois serão uma só carne, e aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, esse é o ensinamento de Deus. Seria muito fácil para o padre, para a igreja, fechar os olhos e dizer assim, Isso é o que a Bíblia ensina. Isso é o que Deus ensina. Quem obedece está certo, quem não obedece está errado, e a igreja os abandona. Querido irmão, querida irmã, a igreja, ela é mãe, ela deve procurar e encontrar resposta, ajudar pessoas em qualquer situação. Dizia ontem, não vou entrar em detalhes novamente, de repente, entra um ex-presidiário aqui e diz assim, Padre, acabei de sair da prisão, preciso de ajuda. Vai ser ajudado. Vem uma pessoa e diz assim, Padre, estava no mundo das drogas, ainda estou no mundo das drogas, preciso de ajuda. Vai ser ajudado. Vem uma pessoa, quantas vezes no confessionário, Padre, estou com drama. Padre, estou enfermo, estou doente. Vai ser ajudado. Uma pessoa também que está na segunda união matrimonial, uma pessoa que por algum motivo, não pode comungar, o problema desta pessoa também, de certa forma, é o problema da igreja. Agora, nós, para ajudarmos uma pessoa, seja ela quem for, nós não podemos querer, e não podemos mudar aquilo que é a lei de Deus. Pode ser, eu dizia ontem, pode ser a minha irmã, eu não posso mudar a Bíblia, para facilitar a vida dela. Poderia ser os meus pais, mas, eu não posso mudar a Bíblia, para ajudá-los. O Padre já disse outras vezes, e gostaria de repetir novamente, o matrimônio, ele se tornou, a partir de Jesus, a união entre o homem e a mulher, a partir de Jesus, se tornou algo tão sagrado, tão sagrado, que recebe o título, de matrimônio. E aqui, não existe ninguém superior, entre o homem e a mulher. Me recordo uma vez, estava no Brasil, falava sobre, falava sobre o casamento, e aí um homem, queria provocar, talvez os noivos ali, já não se davam muito bem entre eles, um queria provocar o outro, e ele disse assim, é padre, a Bíblia diz que o homem, é a cabeça da mulher. Então, ó, a Bíblia, está muito certa, realmente o homem, é a cabeça da casa, o homem é a cabeça da mulher. E aí a mulher pegou, deu um sorriso e falou, é, o homem é a cabeça da mulher, cabeça da casa, mulher é o pescoço, pescoço move a cabeça, para onde ela quer. E aí os dois deram risada, e pararam a discussão, se não, o homem achava que era superior, a mulher achava que era superior. O que a igreja ensina é, entre o homem e a mulher, os dois são iguais. Existem muitos casos, infelizmente em Portugal, muitos, no Brasil também, existem muitos casos de divórcio, e de segunda união matrimonial. Novamente seria muito fácil, padre, fechar os olhos, não tocar nesse assunto, e fingir que ele não existisse. Ou, seguir apenas a tendência, dos tempos modernos, que é algo chamado relativismo, cada um faz o que quer, o importante é fazer o bem. Não, Deus, ele deu um ensinamento, e nós, devemos procurar obedecer. Existem muitos casos, de pessoas que procuram o padre, com humildade, com sinceridade, e dizem assim, padre, eu aprendi, na catequese, na religião, que, se de repente, eu me separo, por algum motivo, eu não posso receber a comunhão. E aqui entra uma pergunta, a igreja é contra a separação, entre o homem e a mulher? E aqui o padre vai explicar, até o fim, para ninguém entender mal o padre. A igreja é contra a separação, entre o homem e a mulher? Resposta é dada em duas partes, é bom que os dois, não se separem, mas existem alguns casos, que devem se separar. Por exemplo, um relacionamento, onde o homem bate na mulher, eu já ouvi uma vez, no Brasil, uma mulher me procurar, e dizia assim, padre, eu sou agredida, e o meu marido é violento, ele chega em casa, embriagado, e me agride, e a minha filha, está em risco. Uma vez, conversando com o padre, ele disse, minha filha, essa é a sua cruz, carrega, não se preocupa não, minha filha, essa é a sua cruz, carrega, se essa mulher morre, o pé de quem? O pé do padre, o pé do padre, esse é um caso de polícia. Quando a dignidade está em risco, aqui, eu estou tentando ser muito claro, claro, quando a gente entra em alguns assuntos polêmicos, normalmente, tem que ser o mais claro possível, a igreja, ela não é inconsequente, a igreja não é inconsequente, eu tenho um sobrinho, hoje ele tem 21 anos, desde quando ele tinha 14, eu dava a catequese para ele, eu dizia, Mateus, quando você tem qualquer dúvida sobre religião, procure entender o que a igreja pensa, que o que ela pensa é razoável, é convincente, e já passou pelo crivo de 2 mil anos, então a igreja tem resposta para os nossos questionamentos, então, como que o padre vai dizer para uma pessoa que é agredida, para continuar uma junto com a outra, existem casos, que são inviáveis, inviáveis, podia ser um homem, podia ser uma mulher, uma vez, uma pessoa me disse assim, padre, fui casada, na igreja, não é ninguém daqui, eu não dou exemplo da vida de ninguém, mas se o padre não dá exemplo claro, como que vocês não vão entender? Às vezes tem pessoas que dizem, ah, o padre fica dando exemplo da vida das pessoas, exemplo para vocês entenderem, uma vez uma pessoa me procurou, e disse assim, padre, o meu marido vai sempre para a China, nós somos casados na igreja, de lá ele já tem outra família, já tem outra mulher, tem outro filho, mas no final da semana ele vem para casa, e ele fica com a minha família, então, ele tem a família dele lá, mas é casada comigo, e aí ele vem, final de semana, e o padre não vai entrar em muitos detalhes, vocês vão entender, aí ele vem, fica comigo, nós dormimos no mesmo quarto, e, padre, não me sinto bem, padre, não me sinto bem, me sinto usada, me sinto suja, não me sinto bem, eu devo aceitar isso? Ela me perguntou, a resposta é não, não deve aceitar, seu pai não te criou para isso? Seu pai não te educou para isso? Isso é um desrespeito à dignidade da mulher? Poderia ser até a dignidade do homem? Isso é uma falta de respeito? Isso é uma falta de consideração? Ao outro foi criado a imagem e semelhança de Deus? Ah, então eu posso ter outro relacionamento fora? Não, não é isso. Quando a dignidade de uma pessoa espiritual, física, psicológica, está em risco, a pessoa pode, e aqui é o que o Código de Direito Canônico ensina, pode procurar a igreja, de forma especial, o bispo, e pedir uma dispensa, para as pessoas viverem separadas. Mas, padre, então, aqui é até bom que o padre esclarece, caminhando para o final da reflexão. Uma pessoa, uma vez uma pessoa chorando, disse assim, padre, não posso receber a comunhão. E eu falei, por que não? Porque eu me separei. E eu disse assim, a senhora está vivendo sozinha? Sim, padre, eu vivo sozinha, não tenho outra pessoa. Mas você pode receber a comunhão? Você pode? Então, alguém que por algum motivo, é bom que o homem e a mulher vivam juntos para sempre, mas se, por algum motivo, os dois apenas se separaram, e não existe outro relacionamento, pode receber a comunhão? Pode receber. Se confesse, viva a castidade, pode receber a comunhão. Padre, e os casos, quando uma pessoa está na segunda união matrimonial? Existem casos, a igreja também não pode fechar os olhos, existem casos que a pessoa se separou, casou-se de novo, e já tem até filhos no segundo relacionamento. É um drama para a pessoa, é um drama para o padre. Novamente, a gente não pode fechar os olhos e falar, não, está tudo bem, siga a sua vida. Não, diante da lei de Deus, não é aquilo que Deus pede. Então, a pessoa vai procurar a igreja, e se ela tiver, realmente, vontade de resolver a sua situação, nós vamos entrar no tribunal eclesiástico, aqui em Macau, tem um tribunal eclesiástico muito bom, penso que é um dos mais rápidos do mundo, lá no Brasil tem casos de três anos, dois anos, inúmeras exigências, aqui seis meses resolve, extremamente fácil, prático, já acompanhei vários casos, a pessoa vai procurar o tribunal eclesiástico, a igreja, ela vai investigar aquilo que foi o primeiro casamento, existe uma lista de vários itens, se um dele falhou, a igreja vai dizer assim, esse casamento, ele foi nulo, ele nunca existiu, não era maduro o suficiente, ou não tinha vontade de ter filhos, ou foi casado por alguma motivação, outra que não era o amor, então, se algo falhou, naquilo que foi, o casamento na igreja, aí a igreja anula o casamento, padre? Não, quem anula, é um juiz, quem anula, é a instância civil, a igreja não anula, a igreja declara, nulo, ela diz, nunca existiu, teve bênção do padre, teve lua de mel, teve roupa de casado, teve o beijo do casal, pode ser que teve até filhos, mas falhou alguma coisa, aconteceu uma vez na minha família, a minha prima, se casou com um homem, ela até saiu de casa, quando namorava, para se casar com ele, e aí passou vários anos, ela não podia ter filhos, e não podia ter filhos, não podia ter filhos, falo isso abertamente, não tem problema nenhum, e aí de repente, ela se separou, e casou com outra pessoa, e aí ele sempre falava para ela, o companheiro dela, o esposo, oh, você não pode ter filha, você é infértil, e falava um monte de coisa, e ela aceitou, de repente ela se separou, casou com outro homem, e depois rapidamente, ela ficou grávida, aí ela começou a levantar um questionamento, ué, será que eu que não podia ter filhos? E aí ela entrou no tribunal eclesiástico, tribunal eclesiástico, obviamente descobriu que ele escondeu uma informação essencial, que ela deveria saber antes do casamento, que ele não podia ter filhos, então ela se casou com uma pessoa, pensando que estava casando com outra, pensando que estava casando com um homem, que daria filhos, que daria uma família, que os dois teriam filhos, mas era uma informação que foi omitida, então ali, se ela ir adiante, o caso não terminou, porque ela parou, ela ficou viúva agora, e ela não precisa desse caso, mas se ela fosse adiante, o tribunal ia dar uma declaração, dizendo, esse casamento foi nulo, você nunca foi casada, o que o padre quer dizer com isso é, irmãos e irmãs, a nossa missão como católicos, não é facilitar e mudar a lei de Deus, todas as vezes que o ser humano quis mudar a lei de Deus, deu problema, a igreja participa do drama, e a igreja quer acolher e ajudar os casais, nas situações mais difíceis, seja humilde, marque um horário, converse com o padre, vamos buscar soluções, na nossa vida é assim, quando nós não resolvemos um problema, ele cresce, e lá na frente, ele nos trará algumas complicações, e aborrecimentos, muitas vezes tirando a nossa paz e alegria, então se alguém conhece alguma situação, de alguém que está irregular por algum motivo, procure o padre, e tente resolver a situação, é padre, no futuro, a igreja vai permitir, que quem está numa segunda união matrimonial, se a primeira foi válida, comungue, a igreja não vai permitir, porque senão ela tem que mudar a bíblia, se a igreja muda a bíblia, vamos fechar a igreja, a igreja perde toda a sua autoridade, então, o que nós vamos nos esforçar, o que nós vamos lutar, é para tentar ajudar, e resolver os problemas da igreja, e não mudar a lei de Deus, queridos irmãos e irmãs, a maioria de vocês, muitos de vocês são casados, que Deus abençoe o casamento de vocês, casamento, eu vejo pelos exemplos que eu acompanho, casamento é duro, casamento é difícil, casamento é uma missão, missão de pessoas, de pessoas humildes, corajosas, palavra corajosa, acho que não é boa, de pessoas humildes, caridosas, e pacientes, tem muitos que vão falar, padre, você foi profeta, corajoso também, como vocês quiserem entender, eu tiro a palavra corajosa, casamento, é uma missão, para pessoas, humildes, caridosas, e pacientes, não existe marido perfeito, marido perfeito, ele já está lá no céu, que foi São José, também não existe esposa perfeita, a esposa perfeita, também já está lá no céu, que foi Nossa Senhora, casamento é quando os dois, um segura um na mão do outro, com muita firmeza, e diz assim, nós vamos lutar juntos, para um fazer o outro melhor, casamento, e quem se casa, não deve se casar, para ser feliz, pode até ser feliz, mas ninguém casa, para ser feliz, casamento para dar certo, pessoa precisa casar, para fazer o outro feliz, depois a felicidade dela, será uma consequência, que Deus abençoe todas as famílias, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos dê sabedoria, e nos mostre os meios, para resolver todas as nossas situações, que todos nós um dia, possamos receber, aquilo que existe de mais precioso na igreja, que é a Eucaristia, que é o corpo de Cristo. e que Deus abençoeala, que é o corpo de Cristo. Amém.